Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura Dessa vez no controle da nossa parquezinha Olha a coisa mais bonitinha rosa Já tem um bom tempo que a gente vem procurando um alimento Mas a escassez está dominando aqui nessa região E o negócio está complicado né Mas a nossa parquezinha aqui não tem um apelido ainda Então comente aí que apelido vocês gostariam de estar vendo nela E no próximo vídeo eu já vou estar trazendo ela com o apelido que foi escolhido Mamãe, cadê a comida? Cadê o lanchinho? O negócio está complicado aqui para a gente E a minha fome está cada vez mais baixa E eu estou ficando preocupado com isso Nossa mamãe está olhando ali para cima Será que tem arbustos para a gente se alimentar? Eu acho que até eu vou utilizar meu farinho Ó Aparentemente Ó a mamãe foi andando para ali Ela está olhando, está analisando O nosso farinho é mais fraco Demorou o que é isso? Caramba Opa, opa Escutiu o negócio Nossa Caramba Corre A nossa mamãe está lutando Curta rápido Isso mamãe Ataca ele com tudo Nossa, eu só vi um bicho dando um saltinho ali Estou torcendo aqui Vamos galera, vamos torcer pela mamãe Paxia Falossauro Espero que ela consiga sobreviver Nossa Vou entrar aqui na árvore Estou escondido Ó, está andando um confronto ali ainda Daqui dá para ver O Uta está atacando a nossa mamãe E ela deu cabeçada O Uta está correndo Estou escondidinho aqui Eu só vi o bicho saltando ali Caramba O bicho está vindo Não me veja, não me veja, não me veja Não viu a gente ainda bem Eu vou é correr daqui Nossa Ainda está rolando um confronto ali Caramba Daqui acho que a gente está mais escondido É, a mamãe conseguiu Nossa Aê A mamãe conseguiu O que é isso? Nossa, a mamãe está com o crânio quebrado Caramba Parece que ela brigou feio mesmo Ali com o Uta rápido E acabou quebrando a coraça na cabeça dela É, mamãe Acho que você está lascada no nível aqui E vai demorar um bom tempo para estar se recuperando Mas não tem problema não Eu vou ficar aqui de prontidão Olhando tudo Aqui, ó Para você Seu Uta rápido Cabeçada Isso que você merece Isso aí A nossa mamãe é mais forte Deitar aqui um pouquinho, né? Eu já dei uma olhada ali para baixo Para cima, mãe Aparentemente está tranquilo aqui E eu vou descansar um pouquinho, né? Caramba Na verdade Eu estou preocupado Ai, a minha fome ali está quase no fim Eu acho que eu vou me levantar para ver se tem arbusto por aqui Porque, olha Minha barriguinha já até encolheu De tanta fome que a gente está Caramba, parece que não tem nada Opa, opa Deixa eu ver E aqui não tem nada E olha que a gente andou um pouquinho ainda Caramba, a gente vai ter que migrar o mais rápido possível dessa região Senão a gente vai acabar se lascando Junto com a nossa mamãe Mas como ela está bem debilitada ali Ela não pode se levantar agora A gente vai ter que aguardar um pouquinho Ou então eu saio na frente para catar uma comida Mas eu não vou fazer isso Porque eu não quero deixar a mamãe aqui sozinha Vai que aparecem outros predadores Por mais que a gente seja pequenininho E não tenha força para estar enfrentando Pelo menos a gente avisa ela, né? Para ela sair correndo Ou tenta fazer alguma coisa Para estar favorecendo na sobrevivência dela Dois mil anos depois Nossa, eu acho que era para essa direção aqui Ó, tem uns negócios ali para frente Deixa eu ir correndo com tudo Eu estou cá chegando Ó, a mamãe está gritando Será que finalmente? Caramba, encontramos Pronto Ô delícia Ô maravilha É, vai levar um bom tempo para encher minha fome A gente vai ter que ficar aqui Se alimentando Se alimentando Até encher tudo Mas depois que a gente encher a nossa fome Completamente Eu vou estar indo em busca de água Porque é O que abaixou bastante É a água Que está complicada para a gente também Pronto Enchi minha fome completamente Estou mais tranquilinho Posso relaxar entre aspas Aí, né? Ih, peraí Não, vou comer mais um pouquinho Que é para me deixar 100% cheia Como a gente está no nosso estágio de crescimento A gente consome bem mais Ô, ó a barriguinha redonda Ah, agora a gente tem que achar água, mamãe É, e para onde que será que tem, né? Para isso a gente vai utilizar o nosso faro aqui Deixa eu ver se tem algum córrego ou laguinho aqui por perto Senão a gente vai nessa reta aqui Que eu acho que a gente vai dar em algum lugar que tem um laguinho Deixa eu olhar Olha só Aparentemente Opa, opa A mamãe acho que encontrou alguma coisa Ó, acho que é lá para o outro lado Bora correndo com tudo Vamos ligar o nosso modo turbo aqui E ela corre bem mais rápido que eu Ai, minha água está secando Caramba, eu espero não tomar dano Mas tem chance de acontecer isso, né? Mas eu espero que não Ó, a mamãe está gritando Me espera, eu tenho perninha pequena Caramba Nossa mamãe, vou te contar Ainda bem que ela encontrou o lago, eu acho, para a gente ir um córrego Nossa, finalmente Caramba Água refrescante Ah, estava precisando disso Puxa, está enchendo completamente Deixa eu ficar ligeiro aqui Ficar esperto, né? Tomando para todos os lados Consegui encher minha água Estou tranquilinho Mamãe também encheu a água dela todinha Está até utilizando o faro Opa, opa Eu escutei um grunidão O que é isso? Nossa Corre, corre Que a gente é pequeninho A gente não consegue se defender de criaturas muito grandes Ó, já me escondi aqui Tomara que a mamãe tenha saído correndo Nossa, ela está vindo correndo com tudo Ih, ela passou voada aqui Eu estou escondido aqui nos arbustos Eu só escutei os grunidos Eu acho que eu vou sair fora daqui também Oh, parece que está Ihhh Estou escondendo os grunidos, hein Olha Caramba A gente está vindo Quase que eu fiquei exposto Caramba, a mamãe está ameaçando ele Opa, opa É o Alberto É o Alberto Ossauros Ih, ele está ameaçando A mamãe Bac está tentando chamar a atenção dele Para a gente conseguir sair voado aqui E se distanciar mais daqui Isso, está funcionando Mas eu espero que a nossa mãe consiga escapar Porque eu acho que ela corre um pouco mais que o Alberto Ossauro, né Ó, estou olhando daqui Ih, nossa Acho que está acontecendo alguma coisa lá do outro lado Eu vou tentar subir aqui Para ver se eu tenho uma visão mais ampla Ó, estou vendo Caramba Nossa A mamãe está lutando com o Alberto Ossauros Deixa eu descer aqui devagarzinho Deixa eu ir correndo com tudo Eu vou tentar dar uma olhada Porque esse relevo aqui bem alto Impede que a gente consiga ter uma visão ampla do outro lado Estou chegando, mamãe Não estou escutando mais grunhido dela Eu estou preocupado aqui já Caramba Vou chegar um pouco mais perto Olha, nem sinal dela Caramba Será que ela conseguiu despistar o Alberto? Deixa eu dar mais uma corrida Caramba Mamãe sumiu Não estou acreditando Ó E eu escutei um grunhido E foi do Alberto Nossa, foi aqui perto Deixa eu ir correndo aqui com tudo No nosso modo turbo ligado Mamãe, acho que eu vou dar um grito Mas isso corre risco de chamar a atenção do Alberto Ossauros Mas isso corre risco de estar chamando a atenção do Alberto Ossauros Vai que ela despistou ele Mas nem sinal dela Alguns centímetros depois Olha, eu rodei tudo aqui Não consegui estar encontrando a nossa mãe Eu acho que infelizmente perdemos ela Estou achando isso Mas eu vou continuar procurando Não sei se eu dou uns grunhidos aqui É meio perigoso, né Mas, quem sabe ela responde a gente Se ela estiver aqui por perto Ó Tem alguma coisa ali O que é isso? É o Alberto Nossa, ele está ameaçando a gente Calma, calma, seu Alberto Caramba, eu acho que ali é a nossa Não, 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 não Caramba Nossa Eu não estou acreditando Caramba, parecia ser a nossa mãe, Pá, aqui Ó, o bicho está vindo Caramba, está expulsando a gente daqui Eu não estou acreditando Mas eu estava com um pressentimento meio ruim É, acabou que a gente perdeu a nossa mamãe Ah, eu estou com a minha fome completamente cheia A minha sede também E estou bem tranquilo aqui caminhando Estou olhando para todos os lados atentamente Estou esperto aqui É, a gente não pode dar bobeira não A nossa paquizinha já cresceu mais um pouquinho Está cada vez mais bonitona Que maravilha Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa jornada de hoje Infelizmente a gente teve essa grande perca da nossa mãe, Paxia Falossauro E a gente se vê no próximo episódio aí de aventura E muito obrigado a todos aí por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, deixa o like, compartilha Oi Fui Corre com tudo Caramba Parece que é um parasauro gritando aqui perto É, isso significa que tem herbívoros Eu vou na direção dele Vai que a gente encontra um Spark Ou então uma família mista aí, né Já vai ajudar bastante na nossa sobrevivência, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí